Pensando em ganhar Dinheiro não paga, perdi para sempre A pessoa amada, e por isso hoje Eu sou desistido, não acho remédio Pra curar o despeito Canto, bebo e choro Por causa daquele amor Tanto, bebo e choro Para acalmar minha dor Pensando em ganhar, entrei neste jogo Mas fui reprovado na prova de fogo Porque o amor, dinheiro não paga Perdi para sempre, a pessoa amada E por isso hoje Eu sou desistido, não acho remédio Pra curar o despeito Canto, bebo e choro Por causa daquele amor Canto, bebo e choro Para acalmar minha dor Quem me vê assim cantando Pensa que eu sou feliz Eu canto é para esquecer O amor que eu tanto quis Desde quando fui embora Minha vida é um tormento Não consigo amar ninguém Oh meu Deus, que sofrimento Como é triste a nossa casa Como é triste a solidão Como é triste a sua ausência Como dói essa paixão Não consigo esquecer Aqueles doces momentos Que jurava me reamar Era tudo fingimento Por uma vida qualquer Me deixou na solidão Pra pagar o meu amor Me vendeu em gratidão Como é triste a nossa casa Como é triste a solidão Como é triste a sua ausência Como dói essa paixão Por você estou sofrendo Por favor volte pra mim Eu te amo loucamente Não me faz sofrer assim Neste mundo de ilusão Não dá mais pra mim Não dá mais pra mim viver Com os olhos na estrada Eu espero por você Como é triste a nossa casa Como é triste a solidão Como é triste a sua ausência Como dói essa paixão Como é triste a sua ausência Desde o momento em que tu partiste A nossa casinha perdeu todo encanto Em minha vida somente existe Angústia, tristeza e amargo branco E como lembrança tu me deixaste Uma filhinha que é um anjo de amor E a pobre criança que tu desprezaste Sofre comigo Com a grande dor Depois que partiste é grande o tormento Já não suporto o triste martírio Ouvindo a inocente a todo momento Chamar o teu nome e chorar em delírio E sempre pergunta por que mamãezinha Deixou nossa casa, não quer mais voltar Descone o abraço à querida filhinha E desesperado Ponho-me a chorar E desesperado Ponho-me a chorar Deixou nossa casa, não quer mais voltar Levando a bandeira branca Símbolo de paz Para finalizar esta guerra de amor Que seja a última palavra Que nos causa intrigas Você está notando Que essas nossas brigas Só tem nos causado Infinita dor Entenda que a felicidade é feita de carinho Se for pra continuar brigando Vou viver sozinho Palavras que ferem minha alma Palavras que ferem minha alma Provaram minha paz Por isso é que os meus olhos choram Eu vou embora E não volto mais Chega se ama o tanto E você não me quer Sei que vou sentir saudades Por que estiver Mas chega de ouvir tantas leias Fazendo carícias A de arrepender de suas malícias Quando o rei notícias De mim souber Chega se ama o tanto Chega se ama o tanto E você não me quer Sei que vou sentir saudades Por que estiver Mas chega de ouvir tantas leias Fazendo carícias Ai arrepender de suas malícias Quando o rei notícias De mim souber Chega 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 Fiz uma canção Que fala Só de amor E fala de coisas lindas Que houve entre nós dois Em minha mente Gravei tudo Tudo Os momentos lindos Que passamos juntos Quis uma canção Uma canção pra ver Saudando nosso amor Bonito como a primavera Diz uma canção Uma canção pra ver Saudando nosso amor Bonito como a primavera Entre nós dois Tua amor Se aprescente Pois iremos juntos Eles estar eternamente Tenho certeza Que nosso amor É infinito Diz uma canção E que sem ela Nem teu grito Tão pra ver Saudando nosso amor Bonito como a primavera Em sua canção Precisa Se aprescente Se aprescente E que no De 느�ência Você apresce Meu amor Mai Conem Sou jovem, pouco vivido, mas já conheço a dor da paixão Porque, meu amor, a pouco começou, faz-me parece que já tenho desilusão Se eu soubesse onde ela está, talvez não teria mais sofrimento Eu sairia para te buscar, porque, meu amor, só por ti tem sentimento Talvez um dia encontrarei o amor que tanto sonhei Para acalmar o meu sofrimento, pois minha vida sem ti é um dolento Talvez um dia encontrarei o amor que tanto sonhei Para acalmar o meu sofrimento, pois minha vida sem ti é um dolento Entre as cenas tristes, a pior que existe Foi eu que vivi Por um grande amor, que terrível dor, eu ontem sofri Fui à casa dela, bati na janela e ela atendeu Para o meu desgosto, ao ver o meu rosto, a janela bateu Ouve sua voz, dizer que entre nós, tudo teve fim Procurei Procure outro alguém, que eu ame também, esqueça de mim Como eu poderia esquecer um dia, quem eu tanto amei Este golpe forte Este golpe forte Foi pior que a morte, eu não supostei Segui meu caminho, a chorar baixinho Por quem não me quis Em nosso passado, neguei que a meu lado, ela fosse Feliz Queimando outrora, que alguém fosse embora Por coisa banal Paga no futuro, o preço com juro, o erro imortal Segui meu caminho, a chorar baixinho Por quem não me quis Em nosso passado, neguei que a meu lado, ela fosse Feliz Queimando outrora, que alguém fosse embora Por coisa banal Paga no futuro, o preço com juro, o erro imortal Paga no futuro, o preço com juro, o preço com juro Paga no futuro, o preço com juro, o preço com juro Paga no futuro, o preço com juro, o preço com juro As fortes chuvas de maio, tiveram a culpa do meu padecer Quando contigo eu estava A caminho da igreja, começou a chover A chuva caia cruelmente, a igreja distante Pobre de mim Pobre de mim No salão procuraste desabrigo E foi ali mesmo que eu te perdi Hoje quando cai a chuva Choro lembrando o passado Pobre de mim Recordo as horas felizes Que passei ao seu lado Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Hoje eu tenho de tudo Só me falta seu amor Aquela chuva de maio foi causadora da minha dor Hoje eu tenho de tudo, só me falta seu amor Aquela chuva de maio foi causadora da minha dor Aquela chuva de maio foi causadora da minha dor Sou caboclo forte, não sou prematuro Tenho sangue puro e o cheiro da terra Moro num recanto entre os passarinhos Num farto ranchinho na encosta da setra E bagua que nasce por entre as colinas Pura e cristalina, que dispensa cloro Tem uma cabrocha, formosa, pequena Cheirosa, sucena, flor que mais adoro Quando é madrugada um misterioso galo No clima de valo canta matinal E a passarada em ternos corcheios Fazem seus recreios num tom magistral Desperto, contente, contendo as belezas Todas as purezas que o Cristo criou É um cenário eterno, obra sem igual Que o Rei Celestial o abençoou Não tenho medalhas, troféus e diplomas Não vivo de somas de tais fantasias Minha galeria é uma truia cheia Para a santa ceia de todos os dias Meu ventilador é a brisa mansa Que me traz bonança No aroma das flores Meu televisor é as lindas campinas Que produz divinas imagens a cores Aqui leva a vida As mil maravilhas Longe das guerrilhas E dos fariseus Não tenho um dólar Nem livre esterlina Mas tenho a divina proteção de Deus E de forma alguma Não já fui mais chefe Isto só compete Há certas figuras Mas tenho em minha alma O amor, o bom senso Adoro o silêncio E as coisas mais puras Eu já me vou Eu já me vou, Maria Rosa Eu já me vou Não sei pra onde Mas só sei que já me vou Vou pelo mundo Procurando um novo amor Eu já me vou, Maria Rosa Eu já me vou Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Já não suporto mais viver desta maneira A vida é séria A vida é séria Você leva em brincadeira Junto de ti sofreria a vida inteira Vou procurar uma outra companheira Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria O que me fez não é coisa que se faz Mulher fingida, figura do satanás O meu perdão você não terá jamais Eu já me vou e adeus para nunca mais Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Sou amigo que não tenho amigos Mesmo assim levo a vida a cantar A mulher que eu mais amei na vida Sem motivo abandonou meu lar Eu não posso dedicar amor A quem não deu valor Só quis me ver sofrer Vou seguir a caminho do além E jamais por alguém Eu irei padecer Minha vida é bem comparada Com a sereia que vive no mar Com seu canto tão apaixonado Eis porque também vivo a cantar Eu não posso dedicar amor A quem não deu valor Só quis me ver sofrer Vou seguir a caminho do além E jamais por alguém Eu irei padecer Mesmo assim não perdi a esperança De encontrar o verdadeiro amor Que me faça feliz nesta vida Afastando pra sempre essa dor Eu não posso dedicar amor A quem não deu valor Só quis me ver sofrer Vou seguir a caminho do além E jamais por alguém Eu irei padecer Dirigindo sempre em velocidade Porém uma tarde alguém me alcançou Notei pelo espelho que estava me olhando E logo em seguida ela por mim passou Ela em seu carro foi em minha frente Brincando com a gente acenando a mão Foi mais um dilema que tive na vida Ao sentir amor pela desconhecida Que talvez brincava com meu coração Dei sinal a ela para escrever O seu endereço e no asfalto a tirasse Carinhosamente fez o meu pedido Sorrindo acenou pra que eu a apanhasse Eu parei o carro e com o vento e saí Ela foi embora e o cliente ficou Mas neste momento eu nunca me esqueço Quando aproximei do seu endereço As águas do rio o vento levou Mas ainda resta pequena esperança Espero que ela não me esqueceu Porque se um dia me ouvir cantando Ficará sabendo que aquele sou eu Peço que me escreva se estiver me ouvindo Pois seu endereço a água levou Se não me escrever indeciso estarei Jamais vou saber com quem namorei E ela também com quem namorou 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 Na festa dos seus 15 anos Também vim cantar parabéns pra você No seu rostinho feliz e inocente Quantas promessas de amor já se vê Aqui cantando entre seus convidados Teu sonho acordado sem você saber Quinte anos O princípio dos sonhos mais lindos O princípio dos sonhos mais lindos Quinze anos A aurora de uma mulher Até hoje O amor pra você era cedo Mas agora aumenta meu medo Na escolha você me esquecer Na festa dos seus 15 anos Eu não poderia esquecer Eu não poderia esquecer E faltar Deixar que apagaram Suas mãos aquecidas Marcar a presença Eu não ia deixar Aqui cantando Entre seus convidados Eu sonho acordado Pra você me amar Quinze anos Quinze anos O princípio dos sonhos mais lindos Quinze anos A aurora de uma mulher Até hoje O amor pra você era cedo Mas agora aumenta meu medo Na escolha você me esquecer Luxuosa rodofia Asfalto de pele e pelo Suas curvas perigosas Eu pretendo conhecê-las No meu carro Dos desejos Ou de mão Em contramão Os detríveis Do seu corpo Tem sinal de atenção Rodovia encantada Feita pela natureza O que você tem de belo É o cenário da beleza Todo dia o seu asfalto É moderno e desenhado Só não tem um coração Que por mim seja apaixonado Rodovia do amor O caminho da perdição Onde não tem acidente Só saudade e paixão Nos declives do seu corpo Tem a chama do calor E acidenta um ser humano No pedágio do amor Rodovia encantada Feita pela natureza O que você tem de belo É o cenário da beleza Rodovia o seu asfalto É moderno e desenhado Só não tem um coração Que por mim seja apaixonado Na aeronave que vai para longe Não sei para onde Ela vai seguir Sai a zero hora E começa agora Os risos e prantos Pra nos despedir Entre ansiedade De abraços e beijos Vai feitar agora Nosso amor aqui Em meu coração Ela estará bem longe Nesta mesma hora Eu pensando nela Sem saber aonde Andará meu bem Andará meu bem Não sei para onde você tem de novo Sai a zero hora Sai a zero hora E começa agora No meu corpo Santa Genoveva Ela vai sair Deixava Goiânia Escondendo minha mágoa Pra não demonstrar Que chorava Também E no amanhã Ela estará bem longe Nesta mesma hora Eu pensando nela Sem saber aonde Andará meu bem Um adeus por semana Quero sentir Teu calor Para matar Meu desejo Na ânsia louca Do nosso amor Não podemos perder Um minuto Desta noite Maravilhosa Então vamos Aproveitar Porque esta noite É somente Nossa Me abraça Me abrace Me deixe Me aperte Meu bem Porque amanhã Será Se outro alguém E eu Irei embora Pensando em voltar Na próxima semana Vou Poder Te amar Uma vez por semana Quero sentir Nossa Então vamos Aproveitar Porque esta noite É somente Nossa Me abraça Me abrace Me beijo Me aperte Meu bem Porque amanhã Será Se outro alguém E eu Irei embora Pensando em voltar Na próxima semana Louco Pra Te amar Hoje Finalmente Hoje Estaremos juntos Ficaremos Somos Hoje Será Nossa Noite E teremos Tempo Pra Pensar Em nós Quero Nesta Noite Calma Encerrar De sono Teus Olhos Azuis Quero Desnudar Teu Ventre Morrer Nos contornos Dos Teus Seios Luz Deixe Deixe por detrás da porta O mundo lá fora Distante de nós Venha Aninhar no meu peito Ferir meus sentidos Calar minha voz Faça Desta noite Calma A noite Do delírio Pra me enlouquecer Pois só tenho esta noite Tudo acabará Quando amanhecer Hoje Finalmente Hoje Estaremos juntos Ficaremos Sós Hoje Será nossa noite E teremos Tempo Pra Pensar Em nós Quero Nesta Noite Calma Ver Serrar De sono Teus Olhos Azuis Quero Desnudar Teu Vem Morrer Nos contornos Dos Teus Seios Luz Deixe Por detrás Da porta O mundo lá fora Distante de nós Venha Aninhar no meu peito Ferir meus sentidos Calar minha voz Faça Desta noite Calma A noite Do delírio Pra me enlouquecer Pois só tenho esta noite Tudo acabará Quando amanhecer Pois só tenho esta noite Tudo acabará Quando amanhecer Quando amanhecer Eu estou sofrendo A dor da saudade Que pouco a pouco Vai matando a gente Uma dor estranha Que doutor não cura E o remédio está Com a pessoa ausente Quase todo mundo Tem alguém distante E com a distância A gente gosta mais Eu também estou Muito longe dela E esta saudade Não me deixa em paz Ai que saudade danada Dentro do meu peito Fez sua morada Ai que saudade danada Dentro do meu peito Fez sua morada Eu espero um dia Achar o remédio Pra curar o tédio Que a saudade traz Mas é impossível Achar o antídoto Para que a distância Não exista mais A todo momento Eu falo com ela Através das ondas Do meu pensamento Mas minha saudade Ainda continua E aumenta mais O meu sofrimento Ai que saudade danada Dentro do meu peito Fez sua morada Ai que saudade danada Ai que saudade danada Dentro do meu peito Fez sua morada Eu espero um dia Achar o remédio Pra curar o tédio Que a saudade traz Mas é impossível Mas é impossível Achar o antídoto Para que a distância Não exista mais A todo momento Eu falo com ela Através das ondas Do meu pensamento Mas minha saudade Ainda continua E aumenta mais O meu sofrimento Ai que saudade danada Dentro do meu peito Fez sua morada Ai que saudade danada Dentro do meu peito Fez sua morada Teus olhos E o brilho do sol Misturam-se Com o sol esplendor E os meus Deus Secaram-se em luz Na cruz Sou seu pecador E não morreu Só sabe Deus Por quê? Eu te confesso Tudo que peço É você As estrelas No espaço Você Em meus braços Como é lindo Como o verde Da selva O orvalho Da velva Quando vai caindo Em seu rosto Meu sonho Retrata Meu sonho De amor E não tive um segundo Na face De um mundo De dor Teus olhos E o brilho do sol Misturam-se No sol esplendor E os meus Secaram-se em luz Na cruz Sou seu pecador E não morreu Só sabe Deus Por quê? Eu te confesso Tudo que peço É você As estrelas As estrelas Do espaço Você Em meus braços Como é lindo Como o verde Da selva O orvalho Da velva Quando vai caindo Em seu rosto De sonho Retrata Meu sonho De amor Que não tive um segundo Na face De um mundo De dor Que não tive um segundo Na face De um mundo De dor Amor Eu não meço Distância Para Seguir Seus passos Não me importa Que seja Minha glória Eu fracasso Nem Que eu Fimaça Tu Vem Perdida No espaço Quero Me crucificar Amor Para sempre Na cruz De teus Braços Amor Que me leva A loucura No auge Doce Doce No prazer Amor Que me arrasa E depois Me encanta Me explode A garganta Não poder Gritar O teu nome Amor Que veneno 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 Que eu quero Sempre beber Amor Amor Eu não meço Distância Para Para Seguir Seus passos Não me importa Que seja Minha glória Eu fracasso Nem Tem que eu Vire fumaça Nuvem 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 Perdida No espaço Quero Me crucificar Amor Para sempre Na cruz De teus Braços Amor 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 Que me leva A loucura No auge Doce 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 Do prazer Amor Que me arrasa E depois Me encanta Explode A garganta Não poder Gritar O teu nome Amor Que veneno Veneno Que eu quero Sempre beber Ninguém vai destruir Ninguém vai derrubar O que nós construímos Com carinho Ninguém vai entender Que o sol do nosso amor Chegou pra iluminar Nosso caminho Devemos impedir Que inveja o grande mar Consiga interromper Nosso destino Contigo Contigo Quero estar Lutemos Pra salvar O nosso grande amor Com decisão Eu vivo Pra você Você vive Pra mim Juntinhos Um só coração Nosso amor É mais importante Que tudo Na vida Nosso amor Nosso amor É forte É forte Bastante Pra sobreviver Nosso amor Minha namorada Não deve morrer Eu te amo Você me ama Amar e amar é poder Amar é poder Nosso amor É forte É forte É forte Bastante Pra sobreviver Nosso amor Amar é poder Música 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 Cacice Cacice na mesa Do corpo Envolvido Cassino secreto Na vida real As damas de copa Espada e ouro Tirava o cinco O seis E o sete Deixava o dois O três E o quatro E a dama E a dama de paus Não tinha contatos Por ganhar o jogo De um certo valete A caixa do maço Contém o valete O inga de ouro Que a dama não quis Sou conde Foi as E logo sou rei Porém Esta dama De paus Eu não sei Se um dia Será uma carta Feliz Mansão atraente Piscinas e flores Local ventilado Tão teto solar Cadeiras de pines Rodríguez de amores Frequência dos naipes De origem e lugar No meio das cartas A falsa figura Resumo adotivo Do baixo degrau Traçava o baralho No certo sentido Deixando o jogo Também definido Esse consagrando É dama de paus A caixa do maço Contém o valete Coringa de ouro Que a dama não quis Sou conde Fui as E logo sou rei Porém Esta dama De paus Eu não sei Se um dia Será Uma carta Feliz Quando o sol se esconde No meu paraíso Vem a lua Cheia Mostrar o sorriso Com tuas estrelas Sentado no chão Voltado na pureza Canta uma canção Laralala 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 Tem uma casinha E uma caboclinha Pelos campos Nós brincamos Nós brincamos De esconder Todos Passarinhos Vem nos visitar Fazem festa Para o dia Amanhecer Laralala 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 Pelos cantos nós tentamos de esconder Todos os passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer Lá, 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 Naquele recanto de bom aconchego Onde reina o chameco, bebida e mulher Música romântica e bem badalada É executada para quem quiser Ali se encontram casais e amantes Nesta flutuante casa do pecado Casa em penumbra cercada por água Afogando a mágoa dos desamparados Casa flutuante, cigarros na mesa Onde a tristeza comigo encontrou E lá no cantinho está minha amada Na mesa sentada nem sequer ganhou Bebendo e fumando o prato estava faro Ou talvez afogar a sua saudade Na realidade ela estou amando E aqui chorando sem felicidade Casa flutuante, cigarros na mesa Onde a tristeza comigo encontrou E lá no cantinho está minha amada Na mesa sentada nem sequer ganhou Bebendo e fumando o prato estava faro Ou talvez afogar a sua saudade Na realidade ela estou amando E aqui chorando sem felicidade E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto